então, para amar ao próximo, é preciso perceber, ter a sensibilidade, que é a expressão de Deus, é como se nós dissessemos, olhando para nós mesmos, conheço o som de Deus, nessa pessoa, porque nós somos os acordes de Deus, daí amar a Deus, e amar ao próximo, daí termos o sentimento do bem, um dia o amar ao próximo, vai ser da natureza da própria existência, mas qual dia? O dia que nós, entendermos que nós não nos realizamos sozinhos, que nós não somos autossuficientes, e que ninguém é, e que todos precisamos uns dos outros, para nos construirmos, e aí entenderemos que esse amor ao próximo, nada mais é, do que um sentimento natural de coexistência, de coexistência, a existência adivinda, de uma mesma fonte, de um pai, Deus, e uma coexistência, que quando nós nos colocamos em contato com ele, nós o chamamos por pai, e numa oração, colocamos um pronome possessivo, chamando-o por nosso, pai nosso, e quando assim nós dizemos pai nosso, o nosso significa que não é só meu, e se ele não é só meu, e é de todos, o nosso vai dizer que todos somos irmãos, e que se somos irmãos, porque temos o mesmo pai, e amamos a esse pai, precisamos amar, a nós mesmos, uns aos outros, porque senão a oração não seria verdadeira, porque eu diria pai nosso, pensando em pai meu, me sentindo filho único, eu sou único na individualidade, mas sou um na coletividade, e a coletividade é em Deus.